Opa! Não pode ajudar, o Nosferos dorme em serviço, mas ainda assim a disputa é boa, o Minerva tá tendo que sair, mas no meio, saiu, Fushy Blood, é pro Envy, é pro time da INTZ, o Minerva acabou apanhando do Lissin por ali, e vai ter que ser... O ritmo de volta pro INTZ, olha onde tá o RedBert já no nível 2, é isso que a INTZ tem que fazer. Olha aí o INTZ pra pegar o RedBert, são 4 jogadores no topo, o Ingrid é dado, ele é atordoado e já foi eliminado, sai mais! Libera muito o RedBert também pra andar pelo mapa, já que ele tem o Ezreal na rota inferior, a gente vê como é tranquilo que o Mikão fica lá, consegue mais um abate na rota superior, é o Sheen botando pressão em cima do Minerva, situação muito tranquila, e agora mais uma eliminação. Só vai, meu amigo. É, a INTZ não precisa contestar essas entradas do Minerva no momento, não jogando do lado do Envy que tá ficando bem forte já com esse abate, o Drop é outro que tá conseguindo se virar sozinho. E se vai ter dragão, tem cupom também, né, del.com.br barra do dragão, meu amigo, pra ganhar aquele desconto nos pontos da Del. Tem o Minerva chegando na parte superior do mapa, ele não tem o nível 6 ainda, então o vôlei chama pra briga, no 2 contra 1 ele quer levar o Minerva, o grande lance é que ele se afasta. Fica o Hidan então, pra apagar o parto, vai tomando muito dano por ali, e é o Taiko, com esse vôlei monstrengo, quase que garante a eliminação. A diferença de nível, né, o Pautai foi pra cima, conseguiu o abate gruntar, e a diferença de nível faz toda a diferença. Abate sozinho, conseguindo se virar no 1x2, saindo de gank, o jogo tá ficando tranquilo, pelo INTZ. Olha o Engage, o Redbet vai pra cima, o Mikão tenta dar o follow up, o problema é que foi atordoado o Redbet, o time da Kate vira bem o dano, chega o Wave pra botar a ordem na casa, castiga o drop, já pegou o primeiro abate por ali, o Mikão junto com o Redbet e o MTZ vai dominando em todas as rotas, o Chine quer mais, vem sedento de sangue pra cima do drop, a Onda Sônica tem que pegar e garantir uma eliminação. Então é uma condição interessante pro time da Kate, que veio pra disputar esse Arauto, eles tão por ali, vamos ver se consegue fechar o objetivo, passa flecha, passa barragem, os dois ultimates não pegam em ninguém, e o time da Kate consegue o objetivo. Olho pra lá, pra cima, e a neutralização em cima do Chine! O dragão acabou que não ficou pra ninguém, mas o Arauto é utilizado na parte inferior aqui do mapa, e o drop, ele quer ganhar mais barricadas, eu já tinha falado, o drop tá bem no jogo, então BEM na torre, mais barricadas pro drop, a MTZ vem fechando pra tentar o Minerva, são 4 jogadores, a flecha já pegou, para um pouquinho o time da MTZ, o Professor segura no Inquebrado. Se o dragão tivesse sido iniciado na luta, a MTZ tinha que dar uma frente pra lutar, agora a Bivocade já tem tudo de volta e o Minerva quer mais. fica perigoso, mas o engage é feito, pra cima do Minerva, ele é explodido, não conseguiu fazer bom uso do seu ultimate. O time da MTZ persegue, vem pra debaixo da torre, em quebração. Ganhou algumas barricadas, mas é tudo descontado no meio, porque o Thay vai levando as barricadas por ali. Você vai ver mais um dragão no jogo, tem aí, vai aparecer aquele cupom da Dell pra você, e Melão, o jogo voltou a ter um certo controle do time da MTZ. É, a gente viu bem no, bem no momento do... Tá vendo o Envy, tem a possibilidade de derrubar essa torre, tem a contenção do Chine, meus férios aqui tem que tomar cuidado, então ele vai se afastando, num contra um, o Hidan contra o Thay. Do Voliurso, como o Melão gosta de falar, o time da MTZ domina a parte superior do mapa, mas o Minerva chega forte, já forçou ali a retirada do Chine, aqui ele vem fechando, deu 4 contra 3, o Chine toma muito dano, é castigado e eliminado. O Minerva ainda tá vivo, consegue suprimir e abater o Red Bert. A flash, a força ali, o flash do Envy. E agora você tem o Mikão tentando alguma coisa, o problema é que ele vai ser engajado. Todo mundo da Kade em cima do Mikão, castigando ele. Força o flash ser utilizado, vem o Nosferos pra passar o rodo em cima da MTZ. Caem 4 jogadores e a Kade vence uma batalha importante pelo... essa agora, então dá pra ver duas MTZs em 16 para 17 minutos na mesma partida. Lembrando, engajado. Vem mais uma MTZ por aqui. Todo mundo pra cima do drop, ele já foi eliminado. O Envy pega essa kill lá de trás. O time da MTZ faz esse cerco, garante a primeira torre no meio e eles querem mais, porque o Arauto foi utilizado. O Professor é obrigado a recuar. O Hidan tenta um flanco, mas não tem como ele fazer a entrada. Então o Arauto já armou e bem na torre. Ela é destruída. O time da MTZ ainda ameaça avançar. Mas a Kade agora parece que apara por ali. Vai conseguir se defender, pelo menos aparentemente. Exaustão em cima do Hidan. Eles vão se reposicionando. Querem mais um triple cabeçado. E tá lá, mais uma cabeçada na T3, meu amigo. O time da Kade não tem força pra se defender e ele tem aproveitado na loja. Porque eles querem fazer o dragão. Vai nascer daqui a 5 segundinhos. O Hidan foi engajado pelo Shinny. Você tá no super zoom invertido aqui do CBLOL. Acompanhando a Kade avançar pelo meio do mapa. Enquanto o Shinny vai tentar fazer esse dragão. Será que vai dar tempo? A torre já tá no chão. Então a Kade conseguiu o que queria. Mas o dragão não foi feito pela MTZ. Tá na metade da vida. Eles vão focando. É um dragão infernal. Um dragão importante. O Hidan tá próximo. Fica com o time da MTZ. E a luta estoura. O Shinny tá praticamente morto. A Hidbert acaba ficando pra trás. Mas ele tem um bom chrono. E aí a VivoKade vacilou. A MTZ conseguiu o dragão. E tá próxima da alma. Tá aí então. Três dragões pro time da MTZ. A alma na nossa conversa. Melão, melão. Jogo de lá e cá. Impossível dizer quem vai vencer o confronto. É. Acho que não vai ter uma grande luta aqui não. Então vou continuar falando. Grutar. A equipe da MTZ tá fazendo nesse momento aqui. Não parece que eles tiveram aquele early game. Surreal. Depois de ter aquela luta. Aí nessa parte do mapa. Até agora que eles conseguiram o dragão. Conseguiram abate. Mas entregaram uma torre do meio ali. Sem necessidade de entregar. Então a MTZ ainda dando uma escorregada. Nessa transição pro mid game. Tem briga. Porque o holosferos foi morto. Então o time da MTZ iniciou o dragão. O barão. Tá por aqui. No meio de todo mundo. O Ridan. Ele é eliminado. O time da Kade tenta contestar. E machucou muito a MTZ. Aí tentando. Né. Usar. Como o Melon falou. Nem parece que. É o time que tinha. Nossa. O Wing. Acabou errando. Ficando com medo de ser pego. Errou. Vai ser pego. Foi suprimido. Nosferos tá colado nele. Ele usa o flash pra tentar escapar. Mas é muito dano. Ele é eliminado. Chegou o Chine. Pra botar na casa. Pra cobrar em cima do Minerva. O problema é que ele toma muito dano também. Nosferos. Tá impossível. Já tem double kill na mão dele. Em frente. O Nosferos. Se posiciona. Pra tentar um flanco. Pra atrapalhar a MTZ. Principalmente. O Mikão. Fechar em cima dele. Talvez o Envy. Olha o engage. Foi feito. Redback faz a entrada. O Professor tomou muito dano. O Ridan não consegue fazer a sua participação. Tá. E tenta sair. Mas acaba sendo eliminado. E a Kade vem. Muito forte. Pra cima da MTZ. Que vai perder também o Redback. Já são dois abates importantíssimos pro time da Kade. Vem fechando agora. Pra pegar o Chine. Vem fechando. Mas parece que vai ter uma briga. Não vou entregar pra você não. Porque tem um TP chegando. É o Mikão. Ele vem. Pra forçar. No poke. Tá bem posicionado. Vai conseguir a primeira eliminação. O Chine. Fecha também. Vem com a onda sônica. O dragão tá praticamente feito. Vamos ver com quem fica. Talha com o Minerva. O time da Kade. Garante o objetivo. Mas eles são engajados. É neutralizado o Dropson. Muitos abates. O time da MTZ. Perde o objetivo. Mas vem pra disputa. Eles querem mais. Se matar em Nosferos. Eles podem conseguir fazer o Barão. Tem cupom na sua tela. É a Dell patrocinando aí. A gente. Dell.com.br. Barcelona. E a Kill. Tá na mão do time da MTZ. Que como eu falei. Vai direto pro Barão. A Kade precisava demais desse dragão. Pra tirar a alma da MTZ. E teve que dar um over. Não finalizou. Demorou. Esperou. O Mikon chegou com o teleporte. E o Envy jogou demais. A longa distância. Causando muito dano. Atrapalhando demais. A vida do time da Vigo Kade. Na parte inferior do mapa. Quem controla a onda de Minions. É a Kade. Tenta a iniciação. Mas aí ficou pra criação de conteúdo. Vamos ver. O time da MTZ. Passa por ali a barragem. Os caras foram encontrados. Castigou o Emby. Força o flash. O problema é que ele acaba sendo eliminado. Tem o Engage em cima do professor. Que acionando pelo meio. Vem fechando por aqui. Eles querem o Inibidor. Vida fica na dúvida. Se defende. E a situação é cada vez mais difícil. Pros guerreiros da Kade. Resolve então. Fechar em cima do Thai. Cai a torre do meio. O Inibidor já vai sendo alvejado. A MTZ quer acabar o jogo. A gente vai no super zoom invertido aqui. Do CBLOL. Voltas laterais. A gente viu o Ridan fazendo isso pela parte inferior. Tá vendo o Nosferos pela superior. O problema é que a pressão. Querem ter dois no chão. Ainda aproveitando o buff do barão. O time da MTZ vem pra mais uma estrutura. Essa força. O dragão deve nascer daqui a pouquinho. Tinha. E a MTZ pode voltar pra tentar esse objetivo. Mas eles querem mais. Eles querem o Inibidor. Ridan foi engajado. Ergbert jogado pro alto. X toma muito dano. Aqui a gente faz uma boa entrada. E o Nosferos vem a tempo. Tá na backline. Todo mundo em cima dele. Acaba garantindo a eliminação. O time da MTZ. Mikon vem posicionado. Vai mandando disparo após disparo. Castigando o time da Kade. Ele vem pra cima junto com o Wave. A MTZ vem agressiva. Que é a vantagem do Meri. Que o Ty garante um abate. No raio da tempestade. E aí a MTZ vem. Pra derrubar não só a torre. Mas também o Inibidor. E garantir mais um objetivo. Mais vantagens. Mais Super Minos no jogo. E Gruntar a luta começou. A Zoe. E com a vantagem na luta. Dragão na tela. A Gruntar. E Dragão da Alma pro time da MTZ. Dragão da Alma. Esse não tem cupom. Cupom agora só se tiver um peta kill. A pressão é muito natural. Agora a MTZ. É só jogar em volta. Desse barão. Que vai nascer. Dessa pressão. Que as vantas estão tendo. Do ancião. Que vai ter agora. Eles não precisam arriscar muito. Quem tem que arriscar. É a Vivo Kade. E eles vão tentar agora. Gruntar. Vem pra mais um engage. Aí. Kade já tomou muito dano. O Losferos tá praticamente eliminado. Ainda assim. Eles conseguem abater o Chine. O time da MTZ. Tava dividido. Então foi meio que conquistado. Pela Kade. A Kade faz uma boa luta. Vão perseguindo agora. O Mikon. O Redbet. E o Thay. Eles fogem por suas vidas. Com o rabinho entre as pernas. A MTZ. Tenta sair. O Thay faz a contenção. O Labareda pegou por ali. Não deixa ninguém chegar. No time da Kade. Se segura a MTZ. A Kade. Tá com dois jogadores a mais. Mas ainda assim. Tem certo receio. Pra fazer esse engage. Olha. Agora foi atordoado. O Redbet. Ele vai tomando muito dano. Ainda assim. Ele vira. O Mikon. Vai pra cima dele. Vão caindo. Os jogadores da MTZ. São quatro abates no total. O problema é que o Melon não aprende. Falou que não ia falar. E falou. E a VivoKade vai lá. E faz isso. A MTZ não pode. Não podia perder esse momento. Os Super Minos estão lá. Destruindo. Fazendo trabalho. Vão tirar duas torres do Nexus. Nexus exposto quase. Legal. Legal. Não deixa ele fazer a entrada. Toma muito dano. Tem que recuar. Fica pra trás. Já foi eliminado o Redbet. A Kade consegue. Essa eliminação é importantíssima. MTZ tá inteira. Quer revidar. Quer se pingar. O seu jogador. Mikon fora de posição. Tem que se reposicionar. Vai disparando lá de trás. E garante o abate. O Tai tá novo. Tá tranquilo. Tá inteiro. E vem pra cima do time da Kade. Pra poder fechar a partida. Num double kill do Mikon. E vem o Tai pra tentar esse atordoamento. Não conseguiu atordoar. Pega o Redan. Ele é o último remanescente. O time da INTZ. Vem passando o carreto por cima da Kade. É o Ace por aqui. Vai cair o inimidor. E vai acabar o jogo. Tichinha. Porque o Nexus. Ele tá pelado. A INTZ vem. Pra matar a partida. E garantir a sua classificação. Do CBLOL. No GG. Vitória da INTZ. No topo com a Zou e o Lissink. Airelli e o Skarner conseguiram cobrar muita coisa. Então de maneira geral. A INTZ tinha o controle em diversos momentos. Mas sempre nesses pequenos deslizes. Melão. Acabou escapando. Acabaram trolando ali algumas jogadinhas. E aqui pegou uma kill no Nosferos. Aquilo lá sucedeu no dive no top. Depois disso ele conseguiu aplicar muito dano. Como a gente falou né. Ele e o Mikon. Vivos ali ao longo da luta. Conseguiam ter esse alcance a mais. Conseguiam causar muito ali. Mas eu acho que o que determinou esse MVP. Foi mais aquele 1v1 ali no comecinho do jogo. Ele pegando aquela kill. Transferindo pro top. Fazendo um dive. Two. Na esse vídeo. Assim viva. Em perceivedis. Um ended. Obrigado.